Forma agora a cadeia de rádio e televisão do Sistema Público de Comunicação do Acre. No ar, programa Fala Secretário. Olá, bom dia especialmente para você que acompanha a nossa programação em uma das 22 cidades acrianas. Sejam bem-vindos ao programa Fala Secretário. Um bate-papo com transparência, compromisso com a verdade e disposição em informar e servir ao cidadão do nosso estado. O Fala Secretário é ao vivo, toda terça-feira, através do Sistema Público de Comunicação do Acre. Coloca você frente a frente com o gestor público. Bom dia. Eu sou Célis Fabrícia e toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, entrevistamos um gestor público do Acre sobre as atividades que estão desenvolvidas pelas secretarias, institutos, departamentos, fundações e agências do estado. O programa é ao vivo, através da TV Aldeia, Rádio Difusora Acreana, Aldeia FM e Agência de Notícias do Acre. Você também pode acompanhar as reprises pela TV Aldeia em nossos horários alternativos. Na terça-feira, às 4h30 da tarde, na quarta-feira, ao meio-dia, logo após o programa a gente debate, e também na quinta-feira, às 9h da noite. Lembrando que eu estou substituindo a apresentadora Nilda Dantas, que retorna de férias na próxima semana. E você também pode participar do programa de hoje. Quem está aguardando o seu contato é Daigleine Cavalcante. Bom dia, Daigleine. Bom dia, Célice. Bom dia para você que está aí, sintonizado nas rádios do Sistema Público de Comunicação, ou vendo a gente pela TV Aldeia ou pela Agência de Notícias do Acre. Pois é, você pode participar desse bate-papo. É só mandar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, dúvida. Pode mandar um elogio também. O e-mail é falasecretario.gmail.com E você também pode ir lá fazer um comentário na fanpage do Facebook. É só procurar pelo nome Fala Secretário, curtir e comentar. Fique à vontade para participar desse bate-papo. É você frente a frente com o gestor público. A gente vai agora para o perfil do nosso entrevistado de hoje. Nilson Mourão nasceu em 1952 em Tarauacá. É formado em Teologia pelo Instituto de Teologia de Recife. Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor da Universidade Federal do Acre. Já foi deputado estadual e deputado federal pelo Estado do Acre. Em toda sua vida política, sempre esteve presente e apoiando as mais diversas causas relacionadas aos direitos humanos. Enquanto parlamentar, integrou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Desde 2011, Nilson Mourão ocupa o cargo de secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos com o compromisso de continuar atuando na defesa dos direitos humanos. E como você ouviu, quem está nos estudos da TV Aldeia nesta terça-feira, 26 de março, é Nilson Mourão, secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Acre. Seja bem-vindo ao Fala, secretário. Bom dia, Nilson. Bom dia, Célis. Bom dia, Daiglene. Bom dia a todos vocês que acompanham esse programa. É com a maior alegria que eu venho aqui na emissora para a gente conversar, debater com você e com a população os problemas de direitos humanos. E para começar essa nossa conversa, secretário, desde 2011, o senhor assumiu essa pasta. A secretária foi criada em 2007. Qual o papel? De que maneira a SEJUD apoia, auxilia a população acriana? Bom, as questões relativas a direitos humanos aqui no Acre, durante um grande período, eles foram tratados no âmbito da sociedade civil, no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, nas igrejas e junto aos padres e pastores. Em seguida, no governo Jorge Viana, o governador de então, ele criou o núcleo de direitos humanos dentro da Secretaria de Segurança. Mas em 2007, no governo do ex-governador Binho Marques, ele criou a Secretaria de Direitos Humanos. Então foi a partir de 2007, do segundo semestre de 2007, que nós tivemos então a criação da Secretaria de Direitos Humanos. É uma secretaria pequena, só tem representação aqui em Rio Branco, não tem núcleo nos municípios, mas nós procuramos desenvolver o nosso trabalho. O que é que nós fazemos? Em resumo, nós promovemos os direitos humanos e defendemos os direitos humanos contra as violações. Nós queremos levar uma mensagem para as pessoas, as instituições, para o Estado, para as forças policiais, para as escolas, para as igrejas, do resgate da dignidade dos seres humanos. Nós vivemos hoje um momento extremamente delicado, de rebaixamento da dignidade das pessoas, e nós queremos manter a dignidade dos seres humanos como um valor, como uma ação bastante elevada. E falando em algumas das ações e projetos desenvolvidos pela Sejur, a secretária, a gente gostaria de começar falando sobre o Centro de Referência de Direitos Humanos, que já realizou mais de 2.400 atendimentos, mais especificamente 2.444. Onde funciona? Como as pessoas podem fazer para ter acesso? Bom, a Secretaria de Direitos Humanos, ela funciona ali, perto do Vasco. Vindo pela Rua do Aviário, ali ao lado do Campo do Vasco, fica a Secretaria de Direitos Humanos do governo do Acre. Lá nós temos, então, uma equipe que atende as demandas da população. As pessoas nos procuram pelos problemas os mais diferentes possíveis. Problemas de violação de pessoas na área LGBT, de criança e adolescente, o problema relativo à promoção da igualdade racial, de subregistro. E o Centro de Referência recebe as pessoas e dá o atendimento. Além disso, nós realizamos mutirões. Vamos para as ruas com a tenda dos direitos. E na tenda dos direitos, as pessoas têm acesso direto. Colocam o problema, nós avaliamos e damos o encaminhamento. E falando sobre esses mutirões, eles são realizados pela SEJUDE em parceria com outros órgãos, institutos, secretarias. Como funciona esse atendimento mais itinerante? Nós montamos, então, a nossa tenda na rua. Nós montamos em Rio Branco recentemente. Vamos fazer toda uma programação, tanto aos bairros e depois dos municípios. Já temos tempo de cooperação com vários municípios já assinados. Nós colocamos os atendimentos em todas as áreas. Inclusive na área do PROCON, da Defensoria, problemas de criança e adolescente, promoção da igualdade racial, enfim, questão de famílias que nos procuram relativamente a filhos, pessoas de família, familiares que têm pessoas presas. Enfim, os mais diferentes serviços nessa área de direitos humanos. As pessoas procuram, vão diretamente, nós tomamos nota e damos o encaminhamento. Agora, nós trabalhamos em rede. Nós trabalhamos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, nós trabalhamos com o PROCON, nós trabalhamos com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, as mais diversas instituições do governo do Estado que tratam desses problemas. E se a pessoa, como o senhor falou, se trabalha em rede, as pessoas buscam a SEJUDE e aí a SEJUDE, a partir dessas ações de mutirão, coletam os parceiros, digamos assim, ou às vezes os encaminhamentos vêm de outros institutos e secretarias e chegam também na SEJUDE? Então, a rede vai e vem. Ou a Secretaria de Saúde, ou a Secretaria de Assistência Social, ou qualquer uma ou outra, nos envia casos. Nós examinamos e damos sequência. outros casos, nós já sabemos, se é um caso que tem que ser encaminhado para um centro social, para um CRAS, para um CREAS, para a Secretaria de Saúde, para o Ministério Público, nós examinamos todos eles e damos encaminhamento. Vai e vem. É assim que funciona a rede. E um dos trabalhos também desenvolvidos mais recentemente pela SEJUDE é o Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica, que é o Ser Homem. O senhor pode explicar para a gente melhor como surgiu esse projeto, qual o papel dele, quais os resultados também que já foram alcançados? Nós executamos um convênio, um convênio com o governo federal. O governo federal tem essa política de atendimento de homens que são autores de violência. As mulheres que são vítimas da violência já têm uma rede de proteção. Nós desenvolvemos um trabalho para reeducar os homens que são autores de violência. Esses homens, eles às vezes querem retornar para reconstituir a sua família, às vezes as mulheres querem que ele retorne, o filho também, e nós reeducamos para que ele, ao retornar para a sua família, retorne como homem novo. Se ele não quiser retornar, quiser começar uma vida com uma outra mulher, uma outra família, ele seja uma outra pessoa. Eles são enviados, eles são enviados pelos juízes. A vara de violência doméstica, a vara de penas alternativas, eles, os homens respondem, digamos assim, os processos criminalmente, os homens respondem processos nessas varas por terem praticado violência doméstica, e o juiz, então, tem que aplicar uma pena. Uma pena que o juiz pode aplicar é encaminhá-los para nós. Nós fazemos um trabalho de educação. Nós fazemos um trabalho de fazer com que o homem desperte para uma nova realidade, criar uma nova consciência. Então, esse é um convênio que nós executamos com o governo federal. Nós temos como meta atender 150 homens. Como você vê, é uma meta pequena, num oceano enorme, é uma gota d'água no oceano enorme. Só na vara de violência doméstica, existem mais de 6 mil processos. Nós estamos atendendo 150 homens, que é a meta do convênio. Mas para esses 150 homens, para essas famílias, isso representa muito. Cada homem que nós conseguimos resgatar, ele pode ser considerado uma pessoa nova, tendo uma nova chance de constituir a sua vida. Nós já fizemos um atendimento grande aqui em Rio Branco, na Vila Capixaba, na Acrelândia, dentro do presídio, e vamos continuar cumprindo essa missão. Como o senhor bem lembrou, o ser homem também já chegou a esses municípios, Acrelândia, Capixaba e Rio Branco. Há diferença também no tipo de violência ou na receptividade dos homens em lugares diferentes do Estado do Águia, em cidades diferentes. A violência, digamos assim, ela é percebida de maneira diferente ou não? Infelizmente, é comum em qualquer que seja o município, desde o menor até a capital. É uma cultura. Os homens têm uma cultura. Nós somos machistas. Todos. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que, por conta do seu machismo, são capazes de agredir a sua mulher. E acham isso uma questão natural. Se ela não atende de um jeito, vai atender na porrada. Então, essas agressões, elas são comuns, faz parte da visão cultural que as pessoas têm. E o nosso trabalho é mudar essa visão. Naturalmente, as agressões vão juntos com drogas, com bebidas e com uma falta de oportunidades de trabalho. E o nosso trabalho é resgatar a humanidade dessas pessoas. dá para eles uma outra chance e uma nova visão. Secretário, a gente vai fazer um intervalo agora nessa nossa conversa. Ainda temos mais dois blocos para que as pessoas possam enviar suas dúvidas, sugestões. A Deglaine está aguardando. Só reforçando, Deglaine, de que maneira as pessoas podem participar do programa. Pois é, ainda temos mais dois blocos. Ainda dá tempo. Você pode mandar sua pergunta para o e-mail falasecretario arroba gmail.com ou, se você preferir, pode mandar também pelo Facebook e na fanpage falasecretario. Estou aqui pronta, viu, para repassar a sua dúvida, sugestão. Fique à vontade. E o falasecretario faz uma pausa para o intervalo. Mas nós voltamos rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Fala Secretário. O programa que põe você frente a frente com o gestor público. Hoje estamos conversando com Nilson Mourão, secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Nós já conhecemos algumas áreas de atuação da Sejude. Mas um dos casos recentes mais emblemáticos é, sem dúvida, o apoio aos imigrantes haitianos. Assunto deste segundo bloco do programa. E você, que tem alguma dúvida, ainda dá tempo de participar, né, Daiglene? Dá tempo, sim. Fique à vontade, viu? Estou aqui aguardando a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre a entrada dos haitianos, como é que está sendo essa entrada deles no Brasil, como é que a Sejude está apoiando os haitianos, fique à vontade para mandar a sua sugestão, sua crítica, se você quiser, não tem problema. Um elogio também, o e-mail é falasecretario arroba gmail.com e, como eu já falei, tem o Facebook Fala Secretário, eu estou aqui aguardando a sua participação. E para que as pessoas possam entender mais essa situação, nós temos aqui uma reportagem que foi exibida no ano passado, feita por André Santana e com o Zemar Leite, aqui na TV Aldeia, que mostra essa situação da entrada dos haitianos ilegais aqui no estado do Acre. Vamos conferir? Os haitianos estavam há mais de 100 dias em Nhampare, no Peru. Como não recebiam o apoio do governo peruano e a entrada no Brasil por essa rota tem a fiscalização intensificada, resolveram buscar uma alternativa. De Nhampare, os imigrantes viajam até a cidade boliviana de Cobija, vizinha à Brasileia, no Acre, por onde entram ilegalmente no Brasil. Em três semanas, o número de imigrantes ilegais aumentou quatro vezes. São 184 haitianos que recebem assistência humanitária custeada pelo governo do Acre. Chegaram grupos grandes, hoje não tem mais imigrantes haitianos em Nhampare e estão todos concentrados em Brasileia. Desde a entrada do primeiro grupo de haitianos no Brasil pela fronteira com o Peru e a Bolívia, em 2010, o estado do Acre já gastou mais de dois milhões de reais em ajuda humanitária aos imigrantes. Nós já concedemos a eles abrigo. Alimentação, nós estamos com mais dificuldade agora, mas eu estou fazendo contatos com a Conab, e eu fiz um contato agora pela manhã com um membro do Conselho Nacional de Migração e solicitei a ele que na reunião que vai ser feita permita o ingresso desses haitianos legalmente no Brasil. Permitido o seu ingresso, ele segue em viagem, ele não fica no Acre. Os haitianos começaram a migrar para o Brasil quando um terremoto atingiu a capital Porto Príncipe. Eles buscam se estabelecer no país e encontrar emprego. Em dois anos, aproximadamente 3 mil haitianos entraram no Brasil a partir do Acre e receberam visto de permanência no país. Como nós vimos, esse ainda é um assunto que gera muitas dúvidas. Essa reportagem foi exibida como você viu, quem pôde ver, ouviu, há seis meses e ainda tem pessoas que têm dúvidas, né, da Guilherme, sobre esse assunto. Temos, sim. Inclusive, sobre esse assunto, a gente foi às ruas conversar com as pessoas que têm dúvidas sobre como está a situação dos haitianos aqui no nosso estado e a gente tem algumas perguntas agora para você, secretário. Vamos ver. Eu sou Rosilene Nunes. Secretária, como é que está a situação dos haitianos no Acre? Meu nome é Monique Lucena. Secretária, eu quero saber se o governo acriano, ele é obrigado a prestar auxílio humanitário aos haitianos que entram no Brasil através do Acre e se tem dinheiro para isso. Meu nome é Ulisses Torres e, secretário, eu gostaria de saber como está a situação trabalhista dos haitianos aqui no Acre? São perguntas que se conversam, né, três perguntas que, na verdade, eu acho que todos os acreanos têm essa dúvida. Eles vieram ainda, muitos foram embora, né, o Acre conseguiu esse convênio para que eles fossem trabalhar em outros estados, mas ainda tem muita gente aqui. Qual é a real situação hoje? Bom, foram feitas três perguntas muito interessantes, inteligentes e complementares. Como é que está a situação dos haitianos, se o Acre, o governo do Acre tem dinheiro e tem obrigação de dar atendimento e a situação trabalhista deles. Atualmente, no presente momento, hoje, lá em Brasileia, nós temos concentrados 720 haitianos. Eles não param de chegar, eles chegam continuamente, vão chegando e vão saindo, vão chegando e vão saindo. A torneira que chega é maior do que a torneira que sai. Alguns empresários contratam, eles seguem viagens, sobretudo, para Rio Grande do Sul, para Ná, Santa Catarina, um pouco para São Paulo e um pouco para Porto Velho. Bom, essa é a situação atual deles. Eles estão tendo atendimento humanitário de abrigo, nós recebemos no abrigo que nós temos em Brasileia, nós damos três alimentações por dia, nós ajudamos nos casos de saúde quando é necessário, nós ajudamos a tirar a documentação, porque um estrangeiro não pode chegar no país de qualquer jeito, ele tem que ficar todo documentado, inclusive documentado para trabalhar. E a quinta ação nossa é encaminhá-lo para o trabalho. Nós temos uma rede de contatos com empresários que precisam de trabalhadores, eles vêm aqui e contratam os haitianos. Essa é a situação deles. Hoje, para responder a primeira pergunta. A segunda pergunta, o Acre tem a obrigação legal de dar assistência humanitária aos imigrantes? Legal não tem. Por isso, então, que os gastos acabaram ultrapassando o que a secretaria previa? A atribuição legal da política imigratória de receber, permitir entrar ou não permitir entrar ou permitir saída ou devolver, extraditar, é do governo federal. A política imigratória é de responsabilidade do governo federal. Agora, existe um problema concreto. Eles chegam, estão no Acre, eles não pedem licença, eles vêm de modo indocumentados, na verdade, agenciados por coiotes, são agenciadores de seres humanos que atuam no mundo todo, eles vêm e chegam no Acre, estão aqui. Nós não defrontamos diante de um fato consumado. Nós somos semelhante a alguém que se acorda na sua casa sete horas da manhã, abre o portão, quando abre tem uma caixinha com o neném na porta da sua casa. O que é que você vai fazer? Ou você deixa o neném onde está ou você acolhe. Não tem saída. Nós nos encontramos diante dessa situação. E diante dessa situação de seres humanos dentro do Acre, nós temos que definir o que é que nós vamos fazer. E o governador Tião Viana foi claro. O governador determinou o atendimento humanitário porque questão de imigração é questão de direitos humanos. Nós estamos tratando de imigrantes do Haiti. Brasileiros, como eles, tem fora do nosso país 4 milhões. Nos Estados Unidos, na Europa, nos países da Ásia, nos países da América do Sul, fazendo a mesma coisa. Atrás de vida é melhor. É um dos direitos humanos essenciais das pessoas. Ir e vir, procurar melhorar de vida. Então, nós estamos dando esse atendimento humanitário e já gastamos até a presente data mais de 3 milhões de reais. Ou seja, desde quando fizemos a reportagem para cá já aumentou mais em 1 milhão. 1 milhão. Já aumentou 1 milhão. Agora, nós temos tido também apoio do governo federal. O governo federal atualmente contribuiu com 270 mil reais que estão sendo investidos em alimentação e nós estamos em negociação para mais 270 mil para garantir a alimentação seguinte. A última pergunta. A situação trabalhista dele. Eles são todos documentados. Eles não ficam no Acre. Eles só saem do Acre documentados e habilitados ao trabalho. Eles seguem para os estados que eu já mencionei do sul do país e podem trabalhar regularmente como qualquer cidadão brasileiro por 5 anos. Depois de 5 anos eles têm que renovar essa permissão. E ainda falando sobre essa questão trabalhista dos haitianos que chegam ao Acre, eles vêm atraídos justamente por essa facilidade. Já se foi traçado assim um perfil? São profissionais ou são pessoas que têm uma mão de obra a oferecer? Em que situação eles chegam aqui? Por que eles vêm para o Brasil? O Brasil hoje é um destino não só de haitianos mas de vários países da América do Sul inclusive da Europa. Milhares de europeus estão chegando no Brasil para trabalhar. A crise é mundial sendo que no caso dos haitianos além da crise financeira teve a catástrofe do terremoto. O Brasil é o país da Copa do Mundo portanto muitas obras no Brasil inteiro é o país das Olimpíadas é o país das grandes usinas então eles sabem que o Brasil está executando grandes obras que precisam de milhares e milhares de pessoas. Só aqui pertinho em Rondônia uma empreiteira que executa a obra de uma usina tem 15 mil pessoas trabalhando é uma verdadeira cidade eles sabem disso além do país liderado no Haiti as forças de reconstrução o Brasil é o país líder eles sabem disso então os coiotes organizaram essa rota estão sendo bem sucedidos organizaram essa rota eles vêm para cá a maioria deles é da área da construção civil respondendo claramente a sua pergunta é da área da construção civil serviços gerais mas vem poliglotas pessoas que param várias línguas que foram sobretudo recrutados por outras empresas inclusive pelo McDonald's que levou um grupo de pessoas pelos hotéis pela rede hoteleira nós recebemos já engenheiros mestres de obras nós recebemos médicos enfermeiras todos eles eles vêm em busca de trabalho uns chamam os outros são famílias a grande novidade agora é que está vindo muitas mulheres e crianças essa é a novidade os primeiros grupos eram só homens tinha uma estatística que vocês passaram para a gente que era os primeiros grupos cerca de 80% eram homens que vinham daqui agora as mulheres também já estão vindo mulheres estão vindo num número cada vez maiores eu entendo que sejam as mulheres dos homens que já vieram que já encontraram uma segurança uma estabilidade um trabalho uma renda e aí estão chamam as mulheres agora e eles já estão mandando também dinheiro para o Haiti como os brasileiros vão para os Estados Unidos fazem seu pé de meia e mandam ajuda para os seus familiares eles vêm para cá passam a ganhar receber os recursos deles e mandam esses recursos parte deles para os seus familiares do Haiti nós temos uma pergunta aqui na internet o Marcos ele é de São Paulo ele tem uma empresa e ele se interessou por esse assunto dos haitianos que estão chegando alguns especializados e ele queria dar uma oportunidade só que ele precisa saber a pergunta que ele faz é como é que eu tenho acesso a especialidade dessas pessoas se existe algum que se enquadre na minha empresa que tenha uma uma obra um banco de dados exatamente por exemplo um banco de dados se ele de repente precisar de um engenheiro você citou que já chegaram pessoas formadas se ele precisar de um engenheiro ele tem onde encontrar um banco de dados a quem é que ele recorre para saber quem são esses haitianos que estão chegando e como ele pode contratar essa mão de obra então ele pode ligar diretamente para a Secretaria de Direitos Humanos no telefone 3215 2315 vou repetir 3215 2315 e dizer que quer falar sobre esse assunto ele vai então receber todas as informações que ele precisa a regra é vem aqui nós o conduzimos até Brasileia colocamos ele em contato direto com os imigrantes tem tradutores deles que traduzem e ele seleciona o que ele quer se ele quer para a construção civil pintores pedreiros aí junta o grupo que tem essa especialidade se ele quer outro tipo de profissional ele diz qual profissional que ele quer e faz a seleção né preliminamente nós levamos em Brasileia nós não recrutamos ninguém aqui para mandar ele tem que vir aqui ou mandar o seu representante aqui no Acre para fazer essa intermediação nós funcionamos apenas como interlocutores porque os imigrantes estão no nosso abrigo sobre a nossa responsabilidade nós não funcionamos como agência de emprego responsabilidade é que é do imigrante que é autônomo para aceitar o contrato de trabalho ou não e o empregador não tem nós no meio não tem nós no meio eles tem que ter um contato direto porque tem perguntas que eles fazem querem saber quanto ganham que trabalho vão fazer as folgas os empresários que vieram contratar haitianos aqui no Acre nenhum ofereceu menos de 800 reais 400 dólares salário mínimo no Haiti é 150 dólares é por isso que eles estão remetendo quase três vezes mais do que eles ganhavam deixa eu aproveitar o momento então para agradecer o Marcos ele está ouvindo a gente pela internet através da Rádio Aldeia você também tiver aí nos assistindo e quiser ter essa experiência de nos ouvir pela internet é só entrar lá na agência de notícias do Acre www.agencia.ac.gov.br a gente tem um link lá você pode ouvir a UDFM a Rádio Difusora além de ver a TV Aldeia ao vivo pela internet e para os empresários que tem essa mesma dúvida que o Marcos vou repetir o número do telefone é 3215-2315 é o número da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 3215-2315 lembrando que para quem está fora do Acre o DDD é 68 para quem está fora do Acre o nosso DDD é 68 então a nossa produção vai colocar aí o GC com o número 68-3215-2315 você que é empresário e tem interesse de conhecer essa mão de obra pode ficar à vontade e ligar para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos você já pode ver quem está acompanhando pela TV Aldeia ou pela Agência de Notícias o número do telefone da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos está no nosso monitor e quem está acompanhando pelas rádios pela Difusora ou pela UDFM também pode ouvir só reforçando o número 3215-2315 para quem está no Acre e fora é só colocar o código 68 secretário ainda falando sobre essa questão do mercado de trabalho o senhor explicou como que é o processo mas vamos assim ser bem didáticos eles chegam por emampare ou por onde for e vem até Brasileia a partir dali qual o processo até eles serem encaminhados para o mercado de trabalho eles ficam no abrigo é temporário tem um prazo determinado como eles fazem para receber a documentação e até dizerem assim pegou o ônibus e foi para um desses locales eles chegam são acolhidos ficam em média 10 dias para se documentarem eles só saem daqui documentados inclusive habilitados para trabalhar para acrescentar um dado importante na informação que ela passou para o empresário eles são habilitados ao trabalho como qualquer brasileiro bom em média 10 dias os empresários chegam vão lá vê o perfil e eles mesmos selecionam a partir daí o último passo deles é tirar a carteira de trabalho aqui em Rio Branco a gente organiza para que eles cheguem tirem a carteira de trabalho não pode ser tirada em Brasileia é uma carteira de trabalho para estrangeiro só a delegacia daqui de Rio Branco pode emitir eles recebem a carteira de trabalho até meio dia uma ou duas horas da tarde e à noite seguem a viagem há empresários que levam de ônibus há empresários que levam de avião né no momento em que eles chegam até o momento que eles saem a média é 20 25 dias e estando tudo num processo normal documentado legal tudo dentro de um processo normal se houver problemas demora mais né porque que está esse número tão grande em Brasileia hoje 720 porque a polícia federal só está emitindo 10 protocolos por dia se a polícia federal continuar emitindo 10 protocolos por dia aquilo ali vai se transformar num caos nós não temos como o número de pessoas que vão ficar retidas vai ser num crescimento extraordinário daqui a dia teremos mil e quinhentos imigrantes né e eu estou em contato com o ministério da justiça para que a polícia federal possa emitir no mínimo 70 protocolos por dia só pra gente entender os protocolos são o primeiro documento para que eles sejam liberados para entrar legalmente no país qualquer estrangeiro que chega no outro país tem que ter a entrada eles chegam com o passaporte deles sem carimbo sem visto para o Brasil então o primeiro documento é na polícia federal tirar o protocolo ok a gente volta daqui a pouquinho secretário nós vamos fazer um intervalo nessa conversa com o Nilson Mourão que é secretário de Estado Justiça e Direitos Humanos e você que ainda não fez sua pergunta ainda pode participar nós voltamos em instantes Programa Fala Secretário Programa Fala Secretário Estamos de volta para o último bloco do programa Fala Secretário hoje nossa conversa é com Nilson Mourão secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e a gente tem participação da comunidade né Deglene Pois é nós sempre temos participação da comunidade a gente vai ver agora mais algumas perguntas que foram feitas aí durante a semana a nossa produção saiu foi às ruas fazer as perguntas mas você também pode participar depois que a gente vê as perguntas aqui eu digo para vocês qual é o caminho para você também perguntar vamos lá meu nome é Jean Gilles Felipe eu quero saber secretário quantos brasileiros são presos na Bolívia e o que vocês vão fazer por eles meu nome é Maria de Nazaré eu queria saber o que o governo está fazendo a respeito dos brasileiros que estão presos na Bolívia que tipo de negociação o que estão fazendo para eles serem libertados pois é essa é uma pergunta as pessoas têm uma noção de que os brasileiros que estão na Bolívia presos precisam ser libertados não é exatamente isso porque se eles estão presos eles certamente cometeram algum crime mas o que é que o Acre e o Brasil como um todo pode fazer para que esses brasileiros presos na Bolívia não tenham seus direitos humanos usurpados lembrando especificamente o caso recente lá do preso de Vila Bust na Bolívia Bom esse tema da questão dos presos que estão na Bolívia é também um tema que tem interessado muito a população do Acre porque nós estamos percebendo e é um fato real que está começando a existir um certo sentimento de hostilidade entre as populações da fronteira a fronteira nós com os bolivianos e os peruanos devemos viver em cooperação vivemos aqui na fronteira devemos viver viver de modo solidário nos cooperando uns aos outros e avançando no progresso social e na solidariedade existem presos bolivianos no Brasil milhares existem presos brasileiros na Bolívia quantos são eu não sei e acho que nem o órgão de segurança no Acre sabe e provavelmente nem no Brasil eu tive em contato com o diplomata brasileiro o nosso diplomata brasileiro que serve em La Paz e ele está exatamente iniciado agora todo um trabalho para levantar o número de brasileiros que estão presos na Bolívia o mesmo trabalho vai ser feito aqui ver o número de bolivianos que estão presos no Brasil agora na Vila Busch que é aqui em Cubirra eu estive lá por duas vezes tem em números redondos 30 presos tem 30 presos brasileiros maioria por tráfico de drogas mas há também homicídios há também assalto etc mas a maioria tráfico de drogas estão presos na Vila Busch em cumprimento de pena já com com sentença determinada e outros ainda em processo de exame nos tribunais bolivianos bom rigorosamente nós estamos em contato com as autoridades bolivianas para que não só os brasileiros mas também os bolivianos presos eles não sejam submetidos a tortura a tratamento cruel tratamento degradante porque nós não podemos interferir dentro da Bolívia para tirar preso brasileiro da Bolívia e trazer para o Brasil só não podemos fazer eles estão lá presos sentenciados pela justiça boliviana devem cumprir sua pena agora corrigir erros sensibilizar para que não haja tortura e tratamento degradante que nós estamos fazendo em contato permanente com as autoridades bolivianas aqui em Cobirra mas houve um fato recente que digamos não contribuiu com isso aliás desagregou desmoronou tudo que a gente estava fazendo que foi aquele caso do torcedor corintiano naquele estádio ele fez o que é de conhecimento de todos um jovem boliviano morreu tem 11 ou 12 brasileiros presos em tese inocentes e um menor no Brasil o que é que vai ocorrer o menor não pode ser extraditado para a Bolívia o que está assumindo que detonou a bomba e os que estão inocentes estão presos como fazer se o governo boliviano solta os 12 inocentes e manda para o Brasil não vai ocorrer nada porque o menor não vai para lá e vai ficar a sensação de impunidade para a população boliviana porque o responsável está aqui no Brasil não vai é menor é proibido extraditar menor e os que estão presos vieram para cá aí e o governo boliviano vai ficar apenas chorando o morto então isso não contribuiu com nada isso está está desagregando está desmoronando o nosso trabalho bom há o caso daquele mototaxista que ele está preso por colaborar na extorsão de uma pessoa que estava fazendo um bancário que estava sendo constrangido a pagar por tráfico de drogas então são muitos elementos complicados eu estive eu estive na Vila Busch por duas vezes conversei inclusive com os brasileiros conversei com eles eles a maior preocupação deles é ter que sair da Vila Busch e ir para outros presídios mas a justiça boliviana vai retirá-los da Vila Busch e levá-los para outros presídios Agora vamos mudar um pouquinho de assunto falar sobre coisas que são boas também para a população quem está começando a vida também a questão do subregistro civil o que a SESGJ vai fazer para que as pessoas tenham acesso a esse documento tão necessário e essencial para a vida da população Célio, você colocou uma questão muito importante para nós a Secretaria de Direitos Humanos desenvolve um programa chamado Subregistro Civil de Nascimento porque o registro civil é a porta de entrada para a cidadania ninguém pode ter acesso a nenhum programa social do governo federal do governo do estado ou do município se ele não for registrado a nada Bolsa Família nada, nada, nada então é a porta de entrada para a cidadania existem milhares de pessoas inclusive adultas que não tem registro e existem crianças que não são registradas então nós estamos desenvolvendo primeiro um programa de mutirões para registrar essas pessoas em segundo lugar o nosso grande programa que é o meu desejo e eu estou empenhado nisso é de interligar os cartórios com as maternidades de tal modo que nenhuma criança que nasça nas maternidades sai sem o registro civil de nascimento com pai e mãe porque muitas crianças saem das maternidades com o nome da mãe e escrito lá pai desconhecido isso vai acabar nós vamos interligar já estamos em uma tratativa com o tribunal de justiça estive em audiência com o atual presidente e nos próximos 45 dias nós iremos interligar Rio Branco em seguida Cruzeiro do Sul e depois todos os municípios que tem maternidade que tem internet de tal modo que a criança nasceu não só sai da maternidade devidamente registrado com mãe e pai e o pai o pai ou é o pai mesmo que está lá na hora porque quer registrar o filho e se o pai não tiver vai ser o pai que a mãe indicar a mãe indica o pai da criança e vai ser com aquele nome se a pessoa que foi indicada o pai achar que não é ele ele é que vai ter que provar que não é mas nos próximos dias nós teremos o Acre todo interligado e vamos reduzir esse índice de pessoas que não tem registro ao nível quase zero esse é o nosso objetivo Secretário a Sejude tem um canal de comunicação com a população que é a ouvidoria como ela funciona quais as respostas que você já tem tido e percebido de retorno dos trabalhos com a comunidade Bom, a nossa ouvidoria Secretaria de Direitos Humanos tem o doutor de Cássio que é o nosso ouvidor do sistema de segurança pública ele é que recebe todas as demandas relativas sobretudo a abusos cometidos pela polícia militar pela polícia civil pela polícia qualquer tipo de polícia e por qualquer agente de Estado pessoas normalmente isso acontece nós defendemos os direitos humanos o governador Tião Viana é um grande entusiasta dos direitos humanos mas os agentes de Estado exageram e ultrapassam a linha a linha de respeito aos direitos humanos a ouvidoria é procurada e nós então entramos em ação e procuramos responsabilizar as pessoas que se excederam ou os atos que foram praticados de modo ilegal ele escuta é por isso que o nome é ouvidor ele ouve reduz a termo coloca no papel e damos seguimento já foram atendidos muitos casos nesse sentido o atendimento é presencial pode ser feito por telefone também não, por telefone não o telefone não tem que ser presencial na secretaria de direitos humanos ou no outro órgão oficial dentro do ministério público dentro de alguma secretaria do Estado mas o ideal é na secretaria de direitos humanos ele a pessoa procura fala o ouvidor escuta reduz a termo tira as dúvidas e nós damos sequência secretário para encerrar a nossa conversa existem muitas ações ainda da secretaria de direitos humanos que de repente nós não conseguimos ainda falar tem algum outro assunto que o senhor acredita que seja importante ressaltar ou alguma orientação para a população de como acessar os serviços da secretaria de direitos humanos algo que o senhor recorda agora que seja importante ainda que a população do Estado do Acre saiba a respeito do trabalho da secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos bom existem alguns serviços ainda que nós prestamos à população que eu considero muito importante o primeiro deles é relativo a criança e adolescente a secretaria tem a sua a sua gerência de criança e adolescente trabalhamos vinculados diretamente aos conselhos tutelares recebemos todas as notificações encaminhamos para os conselhos tutelares formamos os conselheiros e procuramos prestar um bom serviço em todos os municípios do Acre através dos conselhos tutelares nós trabalhamos para a promoção da igualdade racial no Brasil existe racismo um racismo subterrâneo um racismo colocado debaixo do tapete um racismo que passa pelas fronteiras mas racismo existe e nós então trabalhamos recebendo denúncias e dando sequência às denúncias e trabalhamos também com outra área muito presente de violação de direitos humanos que é com relação ao público LGBT eles são discriminados eles sofrem muitas violências relativas a seus direitos nos procuram e nós então procuramos fazer valer o seu direito ou responsabilizar instituições ou pessoas que violaram esses direitos então a população ela já entende esse mecanismo e funcionamento da Secretaria de Justiça de Direitos Humanos e elas ao se sentirem violadas ou na questão racial ou na questão das escolhas sexuais elas já procuram a secretaria elas procuram diretamente a secretaria ou quando se dirigem a outras secretarias ou outras instituições eles nos nos enviam e nós fazemos todo um trabalho de atendimento jurídico e psicológico secretário e como vocês percebem assim o senhor falou anteriormente eu me lembrei semana passada teve uma programação até no município também dessa questão da conscientização sobre a igualdade racial e aí uma curiosidade que eu tenho não só racial quando a gente fala de negros pardos e brancos mas no Acre também existe alguma diferenciação o senhor já recebeu algum tipo de denúncia com relação a indígenas seringueiros e extrativistas essa diferenciação também já houve algum caso que chegou assim a ser junte ou não quando há são mais casos mesmo de discriminação quanto a negros e pardos não existe sobretudo o problema relativo a índios índios sem dúvida índios negros e pardos então essa população esse público que é permanentemente violentado e se dirige a nossa secretaria nós oferecemos a ele serviços na área jurídica de atendimento social de atendimento psicológico e o encaminhamento para as outras instituições ok nós queremos agradecer a presença do secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos Nilson Mourão por essa conversa aqui no fala secretário obrigada eu que agradeço a você a equipe da TV Aldeia para mim foi um grande prazer estou inteiramente disponível para dialogar com vocês da equipe com a população para realizarmos um grande sonho respeitar os direitos humanos promover os direitos humanos lembrando que a partir da próxima terça-feira dia 2 de abril a apresentadora Anilda Dantas que estava de férias retorna a essa cadeira e eu volto a intermediar os questionamentos feitos nas redes sociais quero agradecer a Suzana Amaral que está cuidando da nossa maquiagem nesse período das férias da Aracy Brandão foi um prazer estar com vocês neste mês de março e eu gostaria também de agradecer a Daglene Cavalcante que retorna mais uma vez está indo e vindo para esse espaço aqui do programa Fala Secretário obrigada Daglene pois é obrigada a vocês eu estou sempre por aqui toda vez que alguém entrar de férias eu venho aqui ficar um pouquinho com vocês nesse bate-papo gostoso e é assim toda terça-feira tem Fala Secretário na próxima terça-feira eu já não estarei mais aqui mas você pode continuar perguntando pode continuar mandando suas dúvidas sugestões e tem sempre aquele recadinho que eu gosto de falar no final das entrevistas que qualquer assunto que você estiver querendo saber mais para ficar bem informado é no Sistema Público de Comunicação nós temos a Agência de Notícias do Acre www.agencia.ac.gov.br temos a Rádio Aldeia FM 96.9 boa música e informação tem também a Difusora Criana a sintonia é AM 1400 além da TV Aldeia que em Rio Branco é o Canal 2 Sistema Público de Comunicação sempre informando você muito obrigada por essa parceria e até a próxima lembrando que a Zinger nos vede queremos agradecer a Sol e a Sandra pelas opções que nos dão e o Fala Secretária de hoje fica por aqui na próxima terça-feira a partir das 8 horas da manhã temos um encontro marcado aqui no Sistema Público de Comunicação do Acre e nós esperamos a participação de vocês é claro que tenhamos todos uma semana santa e abençoada um bom feriado na sexta-feira em terra e aí A CIDADE NO BRASIL